O Cagamá! O Cagamá! É... Acho que o resultado foi justo Uma partida... É... Individualmente, coletivamente, não fizemos Muito abaixo do que tivemos Nas últimas partidas Eu acho que não teria um resultado mais justo É... Conseguimos alguns momentos Na partida, interessante, mas nada Aquilo que desse consistência pra gente Conseguir um resultado melhor Então... Parabenizar a equipe do Atlético aí Uma cobrança Que a gente precisa ter, né? Tomamos alguns gols 14 partidas Que eu estou à frente do Vasco Não tínhamos tomado gol ainda de bola parada Tomamos dois hoje Em duas jogadas que a gente Veio pra campo, sabendo Forte da equipe do Atlético Paranaense Com o Thiago Heleno E principalmente a jogada do primeiro pau Com o Fabrício A gente errou E acabamos sendo punidos Então... A gente lamenta a derrota, mas É... Quando a gente não tem performance A gente acredita que Fica difícil de você conseguir um resultado Principalmente contra uma equipe Qualificada Fora de casa Num campo que é propício Pro jogo veloz Que a equipe do Atlético Imprime E agora a gente Tentar recuperar Descansar Pelo que eu analisei Rápido na tabela Perdemos uma posição A primeira vez que a gente Dá uma passada pra trás Nós temos dois jogos Depende da gente Ainda A nossa luta Luta pela Pela classificação no Libertadores E a minha segunda É justamente em cima disso A situação agora Em relação a Libertadores 2018 Porque Ficaram 11 jogos aí Invictos, né? Sempre chegando perto E acho que Você pode me corrigir Se estiver errado Mas acho que essa foi A maior chance Realmente que eles tiveram De entrar No G7 Do Campeonato Brasileiro Como é que fica a situação Agora faltando duas rodadas, né? A gente teve outras oportunidades E Sinceramente O que a gente sempre pedia Pro nosso grupo Pra que a gente Não se preocupasse Com os outros resultados Fizéssemos o nosso resultado Porque Se tivesse que vir A classificação Viria Naturalmente Continua só dependendo A gente Levantar Agora a moral Da nossa equipe Porque logicamente Ficamos chateados Pela nossa atuação Hoje Pelo resultado A torcida do Vasco Pode ter certeza Que a gente vai lutar Enquanto tiver qualquer Porcentagem De chance Pra gente lutar A gente vai ter A mesma porcentagem De fé Que a gente possa Conseguir Talvez Não conseguimos Em outras oportunidades Esteja reservado Pra gente Nessas duas partidas A possibilidade De entrar No grupo Que vai estar Na Libertadores E o importante A gente ainda tem Duas vagas Que podem se abrir Então a luta Tem que ser Até o final Realmente Com a partida Com o seu comando Que teve mais Mais erros individuais Queria que você falasse Também da sua opção Do Se acabou Tirando O Vanda Mas voltávamos A cometer Alguns erros E a gente acabou Não tendo volume Nem na defesa Nem no ataque Pra poder Jogar de igual Pra equipe do Atlético A opção Foi porque Com logo 14 ou 15 minutos De jogo O Jean tomou Um cartão amarelo E a gente ficou Preocupado Em perdê-lo Logicamente Que o Evanda Passou a ser Uma opção Muito presente Ultimamente Porque é um atleta Que vem crescendo De produção E a gente achou Por bem Logo ali No segundo tempo Tentar Colocar o Evanda Pra dar mais Apoio ao Nenê Infelizmente Hoje As coisas não deram Certo Dos eventos Que a gente queria Voltamos Uma equipe Que também Tenceu os valores Mas parabéns Fabiano Pela montagem Da equipe E agora É pensar no Cruzeiro Com a perspectiva De tentar Salvar a tua Libertadores E sobre esse jogo Cruzeiro O que fazer Durante a semana Entre esse jogo E alguma chance Do Anderson Martins Retornar Eu não sei Muito bem Muito bem Parque hoje Como diz Na noite Mas Apesar de se Deixar um pouco De horas E também Apesar de fazer Como o Cruzeiro É A Tiago E na되a E uma Maravilha E aí Então, antes de mais nada, a gente contava com o Anderson, né, pra semana, pro jogo de hoje, infelizmente ele não se recuperou 100%, por isso esse nível não arriscado, mas o Paulão e o Breno vêm jogando juntos já há algum tempo, sem problema algum. Vamos ver o que aconteceu com o Breno e, primeiro de tudo, descansar a nossa equipe e traçar a melhor maneira de enfrentar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Bem, é importante a gente tocar nesse assunto, porque desde que nós chegamos ao clube, uma das providências que foram colocadas pro nosso trabalho, né, e também pela direção, pela supervisão, que nada iria atrapalhar a nossa preparação. Em primeiro lugar, sempre o Vasco, sempre a condição que o clube tá passando num período eleitoral, nada interferiu no nosso trabalho. Então, eu acho que isso é importante também, os resultados vindos também acalmaram um pouquinho, né, então eu acho que facilitou, mas, em hipótese alguma, acabou interferindo no nosso trabalho. E uma última pergunta, Marcos, em relação a jogadores de fôlego que estão fora, o colega citou o Anderson Matins, eu acrescento, na minha pergunta, a situação do que Alves e do Luiz Flamengo, que são caras que têm uma qualidade negável e poderiam para facilitar o mais o seu ambiente. As equipes todas passam por esse tipo de problema, né, não só o Kelvin, o Anderson Matins, nós temos o Marcelo Matos, que só volta no ano que vem, o Escudeiro, que também só retorna no ano que vem, perdemos o Ramon, talvez numa crescente muito grande, mas eu acho que isso aí não serve de desculpa, sem dúvida alguma estariam ajudando a gente, eu acho que o molecada vem dando conta do recado, hoje enfrentamos um grande adversário, muito difícil de jogar aqui na arena do Atlético, né, sabe utilizar muito bem o gramado rápido que é, mas o gramado é muito bom, sem dúvida nenhuma, dá condição de um espetáculo de qualidade. Infelizmente, hoje a gente não teve, tivemos uma atuação muito abaixo da minha crítica, de certa forma até reconhecíveis, e por isso o resultado acabou sendo justo. Obrigado. 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 Obrigado.